Nós vamos começar agora a parte do ecossistema, da STM. E aqui, assim, o objetivo nosso é mostrar para vocês o quão é tranquilo trabalhar com essa plataforma, tá certo? E, mais uma vez, a gente não quer aqui fazer nenhum tipo de propaganda, nada, mas para mostrar para vocês a ferramenta. Esse objetivo que levou a gente a trabalhar com essa parte foi o seguinte, a gente, nos nossos cursos lá na UFO, a gente viu que os alunos em si, eles estavam muito dependentes, né, de trabalhar somente com arcoíno, só fazer coisas para arcoíno, e aí, como a gente quer formar bons profissionais, a gente estava com essa preocupação também de fazer com que eles buscassem novas alternativas também, tá? E, numa dessas buscas, a gente, o Marcelo, com a experiência que ele tem aí de sistemas embarcados e tudo mais, a gente começou a difundir essa nova arquitetura, essas novas ferramentas na UFO, tá certo? Então, assim, não surgiu do nada, foi uma preocupação que a gente viu aí, né, nos nossos alunos, né, E acho que o objetivo aqui também é mostrar para vocês que existem coisas melhores que vocês podem utilizar, né, e dá para a gente trabalhar de uma maneira mais eficaz e melhor, tá? Bom, então, o objetivo aqui é mostrar para vocês as principais ferramentas, né, que a gente tem para trabalhar com o STM, então, o STM Group e o Workbench, tá? Então, essas ferramentas, elas trabalham em conjunto, né, então, uma depende da outra, né, Ou, se você quiser só trabalhar com o Workbench, aí você vai sofrer para codificar e tudo mais, né, Então, o objetivo aqui é mostrar que o Qcube, ele vai gerar uma estrutura para você trabalhar com a plataforma, e o Workbench, você vai implementar o que você precisa na plataforma, certo? Então, e depois a gente vai fazer um exemplo, né, de acender os LEDs lá e tudo mais, então, beleza. Bom, então, ó, o Qcube, ele não é uma ferramenta que a gente vai programar, tá certo? O Qcube a gente vai escolher qual processador, ou se a gente já tem a placa, a gente vai escolher qual a placa, E dentro dele, a gente vai especificar também quais os periféricos que a gente vai utilizar, os timers, as interrupções e tudo mais. Então, não existe nenhum tipo de programação no Qcube, tá certo? Então, o Qcube, ele vai gerar para a gente a infraestrutura do código que nós vamos usar no Workbench. Ficou claro isso para vocês? Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês como que a gente pode... Opa, fica para cá, tá dando... Tá dando problema. É como que a gente pode utilizar uma ferramenta que dá a visão da plataforma, tá certo? E a partir dali a gente tomar as decisões que a gente precisa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue configurar todos os dispositivos, a partir disso a gente consegue criar todos os códigos base de inicialização, que toda aquela parte que o Marcelo disse, né? Como que eu vou estartar meu processador, como que eu vou ler os pinos, X, Y, o que seja, esse pino aqui, ele vai receber uma interrupção, tá certo? Então, tudo isso é configurado lá. E outra coisa também interessante é que a gente consegue estimar o consumo energético do microcontrolador. Então, a gente vai colocando os equipamentos, os periféricos, setando os periféricos certinho, a gente consegue ter uma estimativa de qual que vai ser o consumo daqueles caras, tá? Bom, então, ó, o STM Cube, ele é uma ferramenta que vai gerar código C pra gente, ainda bem, né? A gente não precisa ficar sofrendo com assemblies e tudo mais, ali a gente já vai ter toda a estrutura em C do projeto referente à placa, tá certo? E aquilo que o Marcelo falou também, se precisar de fazer alguma melhoria, alguma outra coisa assim, a gente entra lá no assembly, que tem como fazer isso, né? E aí a gente faz as edições, tá? O código, ele é totalmente customizado, né? Então, essa customização do código que vai ser gerado no Cube, é a partir da escolha que você fez na hora de configurar. Então, ó, eu vou ter três pinos de entrada, eu vou ter quatro pinos de escrita, eu vou ter três interrupções, então tudo isso vai ser gerado a partir do Cube. E ele vai gerar o código C pra gente trabalhar lá no STM, tá? Aqui, ó, a gente, no Cube, a gente consegue gerar códigos, né? Pra essas IDEs aqui, né? Então, todas essas IDEs aqui trabalham com ARM, né? Então, a gente tem o da IAR, o Cale, o True Studio e o SWSTM32, que é esse aqui que nós vamos trabalhar agora, tá certo? Se vocês fizeram alguma busca no Google, alguma outra ferramenta de busca de algumas soluções possíveis, né? Geralmente, a gente sempre encontra mais exemplos utilizando o Cale e o SW4, tá? São as mais utilizadas, elas são frees, né? Assim, a gente não tem limitações de, ah, eu só posso implementar 100KB aí de firmware. Nós não temos isso. Então, a gente pode implementar o código sem nenhum tipo de limite, né? Os compiladores comerciais da IAR e do Cale, eles têm limitações pra ARM, não é menos que você compre a licença, tá? Eu até acho o Cale muito bom, mas você vai ter que pagar uma taxa aí de alguns mil dólares pra usar o processador completo, ou você pode ter que caber em 32K. Que, na maior parte dos casos, pra esse tipo de processador, você acaba enchendo de recursos, não dá, tá? O SW4, os EGCCI não tem limitação. Então, é bem interessante. Desculpa o que eu... Bom, então, essa aqui é a visão do Cube, tá certo? Então, a hora que a gente cria um projeto, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, toda a parte de periférios que a gente pode utilizar, ele mostra os recursos que aquele processador tem, né? E aí, a gente vai selecionando os pinos aqui, ó, e aí, a partir da seleção dos pinos, a gente pode identificar o que é cada um, como que a gente pode trabalhar, tá certo? E a partir desse ponto aqui, pessoal, é gerado o código que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, a gente tem uma noção do que que tá acontecendo. Diferente do que a gente tá acostumado quando a gente trabalha, por exemplo, com... Eu vou falar do Arduino, né? Porque o Arduino, a gente chega lá e fala assim, ó, eu quero ligar um pino, né? Quero acender um LED. A gente só vai lá, configura o hardware e já tá beleza, né? A gente nem sabe onde tá ligado, a gente nem lê datasheet, a gente não faz nada, né? Aqui, a gente é obrigado a ter essa noção. A gente tem que saber qual o pino que vai usar, a gente tem que saber qual que é a característica daquele pino, né? A gente tem que ler o datasheet, tem que ler o manual pra gente não fazer coisa errada, né? Ou não fazer as coisas nas escuras, né? Que é o que acontece geralmente, tá? Aqui no Cube, a gente tem o HAL, né? Que é o Hardware Abstriction Layer, que ele é a camada que a gente vai lidar direto com os periféricos, tá vendo? Então, vocês podem ver que na hora que a gente for implementar alguma coisa, sempre quando a gente vai chamar uma determinada função, a gente tem, começa, né? A função com HAL, ponto, alguma coisa, tá certo? Então, é essa biblioteca que vai permitir isso pra gente. E outras coisas, aqui a gente tem componentes de Midor pra RTOS, USB, TCP, IP, FAT, FS, que é a partir de cartão, né? E outras coisas, tá certo? Então, isso vai depender muito do processador, da plataforma e tudo mais, tá? Quando a gente trabalha com o Cube, também, vocês podem ver aqui, ó, que tem alguns pininhos aqui, uns vão ficando verde, outros vão ficando vermelho. Aqui, tá vendo? Ele vai mostrando aqui pra gente que tem algum problema, ou pode ter algum tipo de conflito que possa acontecer. Então, o Cube, ele vai nos auxiliar nessa parte. Se a gente selecionar algum pino aqui que alguma outra dessas características aqui já vai usar quando a gente habilita, ele vai lá e vai pintar de vermelho. Ele falou assim, ó, isso aqui você não pode usar não, que alguém já vai usar, tá certo? Então, o Cube, ele ajuda a gente a trabalhar com os conflitos de Pynaut que a gente possa ter, tá certo? A parte de configuração do clock é bem simples, a gente consegue fazer isso de forma bem intuitiva. Cálculo de consumo de energia. A gente também tem um utilitário de configuração dos periféricos da MCU, né? Então, a IO, o Zart e tudo mais. E também nós temos as pilhas de Midor, que vão trabalhar diretamente com os periféricos de USB, TCP, IP, FF e tudo mais. Então, vamos ao que interessa aí. Vocês têm aí o... Quem tem sem computador aí? Vocês, o pessoal do fundo? Eu pediria que vocês juntassem aqui com as outras pessoas. A gente tinha feito um planejamento aqui, mas não deu muito certo. Mas eu peço que vocês acompanhem aqui com o pessoal. Quem está sozinho aqui, ó. Aqui está sozinho. Ali está sozinha. Só para vocês terem uma ideia, né? Para ficar mostrando aqui, a gente não ter essa visão aí de como que desenvolve. O porquê que nós vamos fazer dessa forma? Porque quando a gente trabalha com o Cube, a hora que a gente loga, a hora que a gente cria um novo projeto, ele vai fazer um download dos periféricos que você vai usar naquele momento. Então, é como se fosse uma utilização customizada, tá certo? Então, se você colocar o Cube, ele começou um projeto, selecionou um processador, ele vai fazer um download do firmware que ele vai utilizar para trabalhar com aquele processador, certo? Como aqui a gente não tem acesso à internet no evento, então ficou complicado, tá? Então, nós conversamos com o pessoal do PET, né? Eles instalaram em algumas máquinas aqui, e aí a gente já está com o ambiente já pronto para trabalhar, certo? Tem mais placas ali, não sei se... Ah, tem, tem aqui, ó. Depois pega aqui, não precisa escrever. Tem placa sobrando aqui, né? Tem umas quatro aqui, se precisar, tem placa aí, tá sem... Quem está sem placa? Uma, duas... Aí vocês estão com placa aí já, tá? Eu sou da área da computação, então, quando... A primeira aula de algoritmo que eu tive, o meu professor na época falou assim, olha, eles sempre tinham ditados, né? Aí chegou para o nome de nosso canal. Se vocês não fizeram um programa Olá Mundo para alguma linguagem, ou para alguma coisa que vocês vão fazer, vai cair uma maldição em cima de vocês que vocês não vão mais programar naquela linguagem. Se instalaram os ferramentos. Vocês já ouviram falar disso aí, já? Então, nós vamos fazer o Olá Mundo também do STM para não ter nenhum tipo de maldição aqui. Isso é o caso, certo? Brincadeira, viu gente? Obrigada, eu vou perguntar. Bom, então, o Cube, ele está aqui, olha. Puxa, eu não sei no Windows. Todo mundo está com Windows aí, né? Ele vai ter essa carinha aqui, olha. Ah, essa carinha... Está vendo esse quadradinho aqui? Esse cubo aqui, olha. Alguma coisa dentro? Então, vocês estão vendo algum aplicativo aí já? Já abriu? Então, olha, eu vou abrir meu Cube aqui, olha. Pessoal, e no meio da apresentação aqui, vocês podem interromper, falar, tudo certo? Então, não tem problema. Bom, então, esse aqui é o Cube. Beleza? Tranquilo aqui? Bom, aí é o seguinte, olha. O Cube, eu vou até abrir a outra apresentação aqui. Ah, vou abrir aqui, Belão. Vou ver aqui, abrir. Ah, não está. Tá, mas eu vou abrir o HeadZone, porque a gente vai fazendo em paralelo, tá? Acho que eu vou falar assim, está vendo o Homem aí? Porque não vai dar para ficar aqui. Vai dar problema. Oi? Vou deixar ligado aqui. Então, a gente vai começar um projeto novo aqui, olha. New Project. Então, olha. Esse New Project, ele vai abrir para a gente. Olha. É normal, ele faz a atualização da... É, da ferramenta. Então, vai dar erro aí. Só dando ok aí, vocês vão... Aí. Vai abrir uma tela igual essa aqui, olha. Abriu de vocês aí? Está abrindo ainda? Não? Abriu? Sim? Abriu? Não sei lá, se eu estiver perguntando como é que está. É, pode ir. Aí, vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui, a gente tem algumas... Várias formas de começar um projeto. Como a gente não quer... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a minha placa. Não, está aqui, ó. Não, mas aí ele vai desmontar tudo. Eu ligo a minha. Vai lá. Vai lá. Aqui, ó. A gente pode selecionar tanto pela parte do MCU, Ou pela placa, né? Então, aqui, ó. Todas essas... Aqui, ó. A gente pode colocar aqui, ó. O tipo da placa que a gente quer. Está vendo? Essa placa que a gente está planeando. Para vocês verem a descrição dela. Ela é a Núcleo 144. Só que, por que nós não vamos utilizar ela? Porque a hora que a gente criar um projeto com a Núcleos, desse jeito que está aí, ela vai carregar todos os drivers possíveis que tem nessa placa. Certo? No nosso caso, não vai ser necessário. Porque, ó. A gente não vai usar a internet. A gente não vai usar, sei lá, algum outro tipo de conversão que tem aqui interno. Certo? Qual que é o objetivo nosso? Ah, eu vou usar os LEDs. Usar a interrupçãozinha aqui, ó. O botãozinho azul. Certo? Então, a gente não precisa escolher essa placa. Se a gente escolher essa placa, o projeto no Cube já vai vir com todas as configurações. Então, já vai vir mapeado esse botão aqui. Já vai vir mapeado os LEDs. Já vai vir tudo especificado. Não é o nosso caso. Certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai selecionar pelo processador. Então, ó. Agora tem que ter o olho de... É, eu estou ficando velho. Eu estou ficando sério. Acho que vocês vão ter esse problema também. Mas, ó. Olha aqui nessa partilha aqui, ó. Em cima aí, ó. Vai estar escrito, ó. STM 32 F7 6. Vai ter um número gigante aí, né? Tem aí? Vocês acharam? Ah, tem aí também, né? Na plaquinha. Tem aí, tem nenhuma. Muito boa desigualdade. Ops. Mas a proposta desse vídeo também é extremamente ajudar a escolher um motor. Você pode fazer um peito fino do lado esquerdo ali. E escolher o periférico. Ó, esse passador aqui faz o que é possível, tá? Mas você já sabe o nome exato. Você pode um pouquinho direto. O STM 32 F7 6. E aí, é o nome dessa placa. Então, aqui na lupinha aqui, ó. A gente vai digitar, ó. STM 32 F7 6. Tá vendo? Tem um monte aqui de F7 6. A gente vai pegar a F7 6. ZI. Então, ó. A gente selecionou aqui, ó. A hora que a gente clica aqui embaixo, ó. Tá vendo? A gente selecionou o modelo. Agora, a gente quer esse cara aqui, ó. Ele fez um filtro. Ó. Vai abrir toda a especificação aqui, tá? E aqui nós temos, ó. Diagrama de blocos, datasheet, documentos. A gente pode... Aqui, se a gente clicar em buy aqui, ele vai abrir o site da... 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 Queira não. Da STM. E aí vai, né? Então, ele já dá todo esse suporte aqui pra gente, pra gente trabalhar. Tá certo? Todo mundo tá nesse ponto aqui? Sim? Então, a gente clica duas vezes aqui. Aqui, ó. E... Vai abrir. Tá aí, ó. Ele abriu pra gente, o nosso processador que a gente escolheu aí. E aí, ó. Com todos os pinos possíveis. Então, a hora que a gente selecionou isso, ele já falou assim pra gente, ó. Esses caras em amarelo aqui, ó. Você já esquece. Você não vai poder utilizar ele. Tá certo? Então, a gente tem uma outra infinidade de pinos aqui, ó. Que a gente pode utilizar. Ficou claro, pessoal? E aí, ó. E aí, ó. Quando a gente vai trabalhar com essa plataforma aqui, ou com outras, a gente sempre tem uma receita de bolo que a gente faz, tá? Manja receita de bolo, né? É sempre aquilo. Não muda nada, tá? Então, quais são esses espaços? Aqui embaixo, ó. Do lado aqui, a gente tem, ó. Tá vendo aqui a parte de Middlers? Então, essa parte de Middlers aí eu vou explicar mais pra frente. Nós não vamos trabalhar com ela agora. Mas, ó. Tem a parte do suporte do Friat TOS. A FATFS, que é a parte de cartão. A LibJPEG. Enfim. Aí, ó. Nos periféricos aqui, ó. Vamos descer o mouse aqui um pouquinho. Vocês vão ver. Aqui tem todos os periféricos, ó. Ah, esse cara aqui, ele tem três ADCs. Ele tem três portas aqui, ó. Pra trabalhar com CAN. Ó, I2Cs, ó. Ele tem um monte aqui também. Tá certo? Então, olha. Todas as características aqui que a gente pode incorporar ao processador. Não tem nada incorporado até agora, viu gente? Não tem nada. A gente que vai ter que setar aqui, tá? Então, ó. O que a gente precisa configurar? A gente tem que configurar aqui, ó. O nosso SWD. Que ele tá aqui, ó. Tá vendo esse verdinho cis aqui? Então, nós vamos vir aqui, ó. Abrimos aqui. E a gente vai habilitar. Então, ó. A hora que a gente habilita aqui, ó. Automaticamente, ele vem aqui e já colocou esse cara aqui pra gente. Tá certo? Então, ele já sabe onde que tem que ir. Tá? A gente não precisou codificar nada. Todo mundo tá nesse ponto? Que é esse carinha aqui, ó. Que a gente tá usando. A parte de trás aqui. Aqui, ó. Ou se você comprar uma, como você quer, é esse aí. É. Eu esqueci de falar de SWD. Desculpa. Beleza. Então, beleza. Beleza? Todos conseguiram aqui? Aí, qual que é o outro ponto? É a gente configurar o clock. Então, ó. O clock, ele fica aqui embaixo, ó. Tá vendo esse steam aí, ó? Então, ó. Aqui nós temos 14 tipos de clock. Tá certo? Ah, é. Desculpa. Lá em cima. Aqui é outra coisa. É. É o RCC, ó. Aqui, ó. Desculpa. Aqui. Aqui a gente... Lembra que o Marcelo falou? Do HSE, LSE. Então, ó. A gente vai usar o HSE. Que ele tem aqui um clock do tipo cristal aqui. E, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Ele já vem e habilita aqui pra gente, ó. Esses dois pinos aqui, ó. Já estão reservados pro clock. Tá certo? Aí a gente vai usar um clock aqui, ó. Esse clock que a gente vai utilizar, ó. Tem toda essa variedade aqui de clocks. Tá certo? Só que cada um tem uma característica. Uns são mais complexos, os outros são mais simples. Nós vamos pelo mais simples primeiro. Tá certo? Aí vamos pegar aqui, ó. O time 6. Então, a gente vem aqui, ó. Ativa ele. Então, nós já temos um clock aqui ativado. Certo? É. Agora nós vamos lá no... Pra configurar. Ah, timer. Tá. Tá certo. Aqui é a parte do timer. Desculpa, gente. Bom, agora, ó. O que nós vamos fazer? Todo mundo tá nesse ponto aqui? Sim? Todos configuram. Agora nós vamos vir aqui, ó. Na configuração do clock. Ó. Aqui é a parte mais complexa que a gente poderia ter, né. Se a gente fosse fazer essa configuração na mão. Mas aqui é tranquilo, tá. Então, ó. Geralmente, a gente usa aqui uma frequência de 8. A gente seleciona aqui, ó. Só um detalhe. A gente tá usando 8 porque essa placa tem um relógio externo de 8, tá. É, tá no data sheet, né. Aqui a gente vai escolher o HSE. E aqui, ó. Nós vamos usar o clock PLL. Ele deu um shabu aqui, ó. Você tá vendo, ó. Que ficou vermelhinho aqui, ó. Já deu um tipo de conflito. Tá certo? Mas esse conflito, ó. Vai ser resolvido agora, ó. Então, ó. A gente selecionou aqui, ó. 8. HSE. PLL. Agora aqui, ó. Nesse ponto aqui, a gente vai colocar a frequência máxima aqui, ó. 216. Beleza? Tá todo mundo nesse ponto? Sim? E vamos dar um enter aqui, ó. Perceberam que ele já fez o cálculo pra gente? Já fez tudo. Então, o clock já tá configurado. O timer, desculpa. Já tá configurado. Certo? Então, ó. Qual que é o... O que nós vamos ter aqui, ó. Aqui ele vai mostrar pra gente, ó. Aqui nessa tela, aqui, ó. Aqui a gente vai ver todos os... O timer que foi configurado pra cá. Um dos barramentos, ó. Tá certo? E isso aqui já tá totalmente configurado. A gente não precisou implementar nada. Tá? É só configuração mesmo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma? Então... Acho que esse setup de maior... Mas quando você tem outras preocupações, Você quer gerar um número externo, Reconhecer a energia, Você pode trabalhar pra mudar aqueles blocks ali. Você pode mexer nos multiplicadores, Mexer na periência, Já não pode mais... Aqui embaixo, ó. Ou se não usar aquele periférico, Você pode baixar. Isso... Você decide. Tá? Então, é bem fácil de fazer isso. É. Aqui a parte dos periféricos, né? A gente pode mudar por aqui, ó. Então... Eu acho que sim. Você digita ali, Geralmente tem algumas horas Que a gente não consegue calcular. Aí fica a perder mais ou menos Que a gente não tem. É. Tá? Mas, Em geral, Eu tenho que fazer com você. Se eu me engano, Todas as caixas que são editáveis, Que eu acho que você vai ser com o número mais grosso, Essas aqui, ó. E quando eu digitar, Aí tá eu. E deixando... Vai calcular. Vou botando. Faz isso também. Vou botar o resultado nele. Beleza, pessoal? Todo mundo tá nesse ponto aqui? Sim? Bom, Aí é o seguinte, ó. Nós não vamos trabalhar com nenhum tipo de interrupção, Por enquanto, né? Nada. Nós vamos fazer o Hello World lá, Dos LEDs piscando. Certo? Então, a gente precisa definir quais os LEDs que a gente vai usar. Aqui, ó. Se vocês olharem bem embaixo aqui, Nós temos três LEDs. Tá escrito aí, ó. LED 1, LED 2 e LED 3. Vocês viram aí onde tá? Aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Bem... Acharam? Acho que tá no... Ah, tá a câmera. É porque fica difícil ver mesmo. Tá vendo ali? Tá vendo ali? Aqui, ó. Esses LEDs aí é o que a gente vai utilizar pra fazer o demo aqui. Tá certo? E esses LEDs, eles estão mapeados já. Tá certo? Esse mapeamento, a gente vai pegar onde? No pain-out dessa... Dessa... STM Núcleos. Tá certo? Então, como que a gente vai fazer? Posso voltar lá, Marcelo? Não, só pode deixar aberto. Vou minimizar aqui, então. Então, vou voltar lá na apresentação aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Esse pain-out, ele tá disponível no site da STM, tá certo? Vocês podem pegar lá. E aí, a gente vai identificar aqui, ó. Pra essa placa, tá vendo que tem todas as tags aqui específicas pra gente trabalhar? Quando a gente importa, cria o projeto com a placa, isso aqui vai vir automático já. Tá certo? No nosso caso, a gente não tá fazendo isso. Então, estamos fazendo na mão, tá? Então, o LED do usuário aqui, que ele chama de LED User 1 ou 2 e 3, eles estão aqui embaixo, ó. Tá no... Tá na apresentação aqui, tá, ó. Ó, é o PB0 e o PB7. Então, a gente tem que caçar aqui, ó. Ó, o PB0. Eu queria mostrar onde que tá escrito o LED User aqui pra... Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? LED 1, ó. Ele tá no PB0, tá vendo? Conseguiram ver aí? Então, o PB0, ó. A gente tem que pegar aqui no... No CN2. O CN2 vai ser essa... Essa parte aqui de cá, ó. Essa parte aqui, só esses furos do lado esquerdo. E aí, a gente vai pegar o pino, propriamente dito, né? Qual que é o que eu tô? É o PB0. Qual que é? Onde que tá? Ele tá do lado de cá. Aqui, ó? É. Qual lugar? Tá mostrando o quadro. Eu não tô vendo, cara. Cadê o PB0? Aí, agora melhorou. Vou botar pra baixo. É, aí não tá especificado, não. Do outro lado? É. Não sei também. Ah, tá lá. Tá lá. O PB1, o PB2. É, tá. Bom, aqui, ó. A gente tem os pinos aqui, ó. O PB2 tá aqui, o PB1, certo? Então, eles estão ali. Mas a gente, internamente, a gente vai trabalhar com eles. Se a gente quiser fazer algum tipo de entrada ali e tudo mais, ó, vai acender o LED na hora que o cara apertar o botãozinho, alguma coisa assim. Então, a gente coloca ali pra acender na hora, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar de uma outra forma. Isso já tá mapeado na nossa plataforma aí da Nuclos, certo? No caso, ele vai tanto pro LED, né, que a gente já viu ali em cima, quanto tá indo no header, tá? Então, você tem uma opção de escolha, né? É. A gente preferiu usar o da placa pra não ter que montar nada agora, né? Então, ó, vou minimizar aqui. Agora a gente vai configurar o pino, né? Então, lá no Cube, a gente vai lá no Pinout, e aí a gente vai ter que achar o PB0 aqui, certo? Então, agora vamos achar aqui o PB0. Se vocês acharem aí, vocês me ajudem, então. Aqui, ó, PB0. Tá aqui, ó. Vocês podem digitar no find lá. É, também ele vai pra aqui, ó. Se a gente digitar aqui, ó, PB... Ó, tá vendo, ó? Ele já vai piscando. Quem são os PBs, né? Então, eu vou PB0. Aí já tá só ele ali direto, tá? Então, o PB0 tá aqui, ó. Aí, ó, agora nós vamos configurar esse pino, tá certo? Esse pino, a gente só vai escrever nele. Então, a gente vai acender e apagar ele, né? Então, não vai chegar nenhum tipo de entrada, não vai chegar nada, tá? Então, ó, a hora que a gente clica aqui, ó, ele vai perguntar pra gente qual que é a característica desse pino. Né? O Marcelo falou na apresentação dele que os pinos aqui, eles têm várias características, né? Então, a gente vai especificar isso, tá? Esse cara aqui, ó, ele vai ser um GPIO Output, certo? Então, a gente clica aqui. Tá vendo que ele já ficou verdinho aí, já? Então, deixa eu puxar pra cá o... Ó, tá vendo aqui, ó? Ele escreveu a característica do pino, certo? Só que aí é o seguinte, ó, a gente precisa colocar um nome pra ele, vocês concordam? Vamos colocar um nome. Um nome que vai ser fácil pra eu identificar lá no código depois, tá? Então, ó, eu tô pensando aqui, ó, mas pensando no código também. Que hora que eu for gerar o meu projeto, eu vou ter uma variável lá no meu código em C que vai ter essa referência. Então, eu preciso saber quem que é ela. Então, ó, a gente clica com o botão direito aqui, ó. Opa! A gente clica sobre ela. Botão direito, ó, tem aqui, ó. Enter User Label. E aí a gente vai colocar o nome que a gente quer, tá certo? Ah, LED 1, LED 2, LED 3, enfim, qualquer coisa. Então, vamos colocar aqui, ó, LED Underline 1, tá certo? Olha o que ele vai fazer. Ele veio aqui, ó, e mudou aquele GPIO Output, nananã, pra LED 1. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? Todo mundo chegou nesse ponto? Sim? Beleza? Então, tá bom. Então, ó, esse aqui, ó, é o Olá Mundo que a gente precisa fazer pro Cuiu. Então, aqui a gente já tem acesso ao LED. A gente já fez o LED piscar aqui? Não. Por quê? A gente tem que ir lá no STM, o AS6, pra fazer a programação dele. Então, a infraestrutura do código já tá pronta pra gente. Então, a partir de agora, a gente já consegue gerar um código C pra fazer a implementação. Ficou claro isso pra vocês? Entenderam o funcionamento do Cube aqui? É só isso que ele serve. É a parte de projeto mesmo, tá? Aí, a vantagem que a gente pode ver pra esse tipo de plataforma que a gente tá trabalhando. Nós não temos ferramentas que nos auxiliem nesse ponto. Por exemplo, se a gente for trabalhar com Arduino, né? A gente tem que sofrer lá, ver tudo certinho. Não tem como a gente projetar, programar tudo, configurar o que nós vamos utilizar, tá certo? E aqui nós temos uma ferramenta muito poderosa que nos ajuda em tudo, né? Conflito de pinos, cloque e tudo mais, tá? E aí você pode, depois, mudar esse mapeamento. Você pode chegar lá, se for de ponto em cima do pino. Ele vai mostrar, olha, tem essas opções de pinos. Pode mapear com o dado, né? Então, essa ferramenta faz bem mais do que isso. Como o GBA é algo direto, ele vai direto no pino. Mas, quando você vai pelas features de opções de rádio pra esse processador, ele vai trabalhar com as coisas de uma forma mais avançada. Você pode escolher um alternativo. Isso é bastante útil na hora que você tá escolhendo quem você quer pôr em cada pino do processador. Mas, a gente tem muito tempo mapeando o anúncio, né? Aqui ele vai te dar isso aí muito facilmente. Então, no exemplo que a gente vai fazer mais pra frente, né? O Marcelo vai usar mais essas features um pouco mais avançadas. Mas, aqui é só pra vocês terem uma ideia de como que é, tá? Ó, agora ficou certo? Nosso projeto? Então, agora nós temos que pensar numa coisa. Um ponto é a gente salvar o projeto que a gente fez no Q. E o outro ponto é a gente preparar a pasta pra gente importar o projeto que foi gerado por aqui. Tá certo? Então, uma pasta a gente salva os projetos. E uma outra pasta, ou a mesma pasta, a gente coloca o projeto que vai ser importado pelo AC6. Que é o Workbench. Tá? Então, ó. Aqui, ó. A gente salva o projeto aqui, tá? Então, vamos salvar aqui, ó. Eu vou chamar aqui de LED. Aí, a extensão do projeto aqui é IOC. Tá certo? Tem que subir uma, né? Sobe uma? Vai direto, né? Então, tá. Aqui, ó. A engrenagem, ela é mais intuitiva, talvez, né? Aqui, ó. A gente vai colocar o nome do projeto. Escolha o controle do seu negócio. Tá. E vai bloquear o negócio. Ah, é verdade. Então, aqui, ó. Lembra da ideia que a gente... Eu conversei com vocês que a gente pode gerar pra várias? O que nós vamos trabalhar aqui, ó. Vai ser a SW4STM32. Que é o da STM. Que é o que a gente vai trabalhar depois, tá? E aí, ó. Nós vamos colocar o nome do projeto aqui. Então, projeto... Como que é? É LED... É hands on, né? Hands on. LED... Nemo. Sei lá. Alguma coisa assim. Beleza? Salvamos o projeto e automaticamente, quando a gente fizer isso aqui, ó. Ele vai gerar pra gente o código pra essa IDE aqui, ó. Então, a gente salvou o projeto do Cube. Ele vai salvar o projeto aqui. E vai colocar o projeto nessa pasta aqui. E automaticamente, ele vai gerar o projeto que vai ser importado pelo Workbench. Tá? Esse diretório que tá mostrando o projeto de location, é onde você deve definir o workspace. Tá? Workbench. O sistema Workbench. Então, você, quando criar o workspace, que ele te pede, a primeira coisa que ele te pede, não te cria o seu workspace, porque o workspace, é aquele diretório que ele tá ali no location. E aí, o seu projeto tem o seu nome. Então, ele vai fazer vários nomes de projeto dentro daquele workspace. Workspace. Tenta somente trabalhar. A gente considera que essa é como seja mais simples, tá? As duas ferramentas usam exatamente o mesmo lugar. Essa é a estratégia que a gente tá mostrando que é mais fácil. Aí, ó. Ok. Ele tá gerando o código. Salvou o projeto e já tá gerando o código pra gente. Essa é a parte super legal. Ele foi na base de filho, tirou o que ele precisa e gerou o código pra vocês. E se você fizer as regras, as regras, as regras, as regras e as regras. Então, nesse ponto aqui, ó. Nosso projeto já tá pronto no Cube e o código já tá gerado. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma? Posso continuar? Dúvida? Não? Então, ó. Aqui a gente pode tanto abrir o projeto, abrir a pasta. E a gente vai dar um close aqui, porque a gente não vai fazer mais nada aqui, tá? Vou dar um close aqui. Agora, ó. A gente vai no System Workbench. O System Workbench, ele é... Até mesmo aqui, vamos... Vou pegar a apresentação aqui, ó. Então, o System Workbench, pessoal, é o que a gente usa pra trabalhar. Pra fazer o processador funcionar, tá? Então, até agora a gente trabalhou só com configuração e criação. Mais nada. Agora, como que ele vai funcionar, a gente precisa programar ele. E é aqui que a gente vai programar, nessa ferramenta aqui, tá? Essa ferramenta, ela é baseada no Eclipse. Então, pra aqueles que não gostam do Eclipse, infelizmente, nós não temos outra opção. Tem que ser aqui mesmo, hein? Certo? Só que a vantagem é a seguinte. A hora que a gente instala o OSC6, ele vai instalar somente as features que a gente precisa pra trabalhar com o STM. Então, não vai instalar, por exemplo, desenvolvimento pra Java, J2EE. Não vai instalar nada disso. Só pra trabalhar com o arco, tá? Aqui a gente tem o suporte pros microcontroladores STM, GCC, GDV, que dá pra gente fazer a parte de debug. Nós temos, por ele ser uma plataforma baseada em Eclipse, né? Os caras tem um time que lidam com a parte de problemas, de novas features e tudo mais. Então, tem um time por trás aí dessa interface, tá? A gente tem compatibilidade com os plugins do Eclipse. Ah, eu quero colocar aqui o compilador já. Aí a gente consegue colocar essa... E aí, como eu já havia dito, o Marcelo disse também, né? Então, nós não temos limite no tamanho do código, né? Como as outras, outros fabricantes aqui entendam. E a AR, por exemplo, a gente não pode extrapolar lá uma quantidade de bytes lá no fio, né? Aqui não, aqui a gente pode programar tanto que quiser, não tem limite, a gente cumprir até que um fio, tá? Então, esse é o comentário, tá? Essa aqui é a outra parte. Então, esse cara aqui é o que a gente vai usar agora, tá? Então, ó, vocês conseguiram achar ele aí? Ele tá aqui, ó, ele é uma borboletinha aí, ó. Vocês acharam aí programas? Acharam? Então, vamos clicar aí, ó. Tecnicamente, esse programa, ele sempre funciona em Eclipse ou em Eclipse? É. Eu já ouvi que funciona em Eclipse, adiante em Eclipse. Eu acho que ainda dá menos duas cabeças em Eclipse. Eu sou suspeito. Aí, aqui, ó. E não dá menos duas cabeças em Eclipse. Lembra o Workbench? Lembra lá no Cube que a gente tinha um path lá do projeto? Olha ele aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o mesmo que a gente configurou lá no Cube. Então, os projetos que a gente vai trabalhar aqui no Workbench vão ser os projetos que a gente salvou lá no Cube, que a gente exportou, tá? Então, dá um ok aqui, ó. É. Esse diretório é o mesmo que a gente não está mostrando aqui. Esse bom projeto é o mesmo que a gente não está mostrando. Ah, é o que é o mesmo que a gente não está mostrando. Então, talvez a tela de vocês aí esteja um pouco diferente. Todo mundo abriu aí? Ah, está aqui. Vai aparecer aqui, ó. Beleza. Aí. Apareceu alguma coisa desse tipo aí, pessoal? É, apareceu as telas ali. É. Então, o welcome, alguma coisa, está tudo assim. Podia minimizar isso que mostra o Cube. Beleza? Posso continuar aqui? Então, agora, o que a gente tem que fazer? Nós vamos importar o projeto que a gente criou lá no Cube, certo? Não é automático, né? Então, ó. É simples, ó. A gente vai em arquivo. Import. Import. Aí, esse import, a gente vai falar assim, ó. Não, já tenho... Eu quero um projeto que já existe. E eu quero importar para o meu workspace. Esse projeto é o que? É o projeto que a gente criou lá no Cube, tá? Vamos dar um next aqui, ó. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar qual que é o diretório. Aqui é o diretório que a gente setou lá no nosso Cube, certo? Olha só o que ele vai fazer, ó. Os projetos que eu já importei, ele vai deixar fantasminha, tá vendo? Quando vocês forem trabalhar. Agora, o projeto que vocês importaram agora, ele vai estar desse jeito aqui, ó. Todo mundo achou o projeto? Sim? Todos acharam? Sim? Deu certo aí? Beleza? Posso continuar? Sim? Ó, e agora, né? O que eu faço? Nada. Só dou um finish aqui, ó. Tá aqui. Então, ó. O nosso projeto é esse aqui, ó. Eu vou fechar esse aqui para não criar confusão, tá, gente? Ô, nossa. Cara. Apertei alguma coisa errada aqui. É o... É o... Não, não apaguei, não. Cadê o close? Ah, aqui. Close, por... Tá. Eu não apaguei, não, vou conversando. Tomara. Ó. Tá aqui, ó. Ó o nosso projeto aqui. Hands on, lemo demo. Tá? LED demo? Tá todo mundo achou aqui? E, ó. Aqui, ó. Tá tudo subdividido, tudo certinho. A parte de arquivos código fonte tá em SRC, bibliotecas em INC, os drivers que a gente vai usar tá aqui na pasta de drivers, tá? Então, isso aqui ajuda muito, né? Então, aqui, ó. Em SRC, nós temos o nosso main aqui, ó. Então, tá aqui, ó. A gente gerou alguma coisa aqui? Não. Isso já foi tudo gerado automaticamente pelo Q. Tá? Então, ó. Só pra mostrar algumas coisas pra vocês. Aqui embaixo, ó. A gente não tá usando um GPIO, um pino, que é o pino do LED que vai ficar piscando. Então, ele tem uma função aqui, ó. Pra inicializar o GPIO. Onde que tá essa função? Se a gente descer aqui, ó. A gente tem a função aqui do GPIO. Ó. Tudo aí, ó. Então, quem é o pino? Onde que ele está? Como que é o nome que eu vou dar pra esse pino? Tá vendo? Tudo que a gente especificou lá no Qube, ele já veio aqui pra gente, ó. E já configurou pra gente trabalhar. Tá certo? Então, ó. A gente não se preocupou com nada disso. Mas é lógico que a gente precisa saber como que isso funciona. Tá? Pra gente ter uma noção do que que é. Né? Não é só chegar e gerar código e, ó. Se vira, né? Não. A gente tem que saber. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha uma camada, né? Uma interface, desculpa. Que era a camada de periféricos, que é o HAL. Então, tudo que tem a HAL, a gente tá lidando diretamente com os periféricos. Essa biblioteca vai permitir que a gente acesse os periféricos. Então, por exemplo, ó. Quero escrever no pino 1. Aqui. Então, HAL GPIO WRITE, no pino 1, GPIO PIN RESET. Então, já tá especificado isso lá na biblioteca. Tá tudo certinho. Tá? O que a gente vai fazer aqui, ó. É o seguinte, ó. Nós vamos usar uma função parecida com essa, tá? Opa, vai lá. O HAL, aí, tem um novo tipo de informação. Todo um documento, um PDF, um ósseo, todos os periféricos. Isso é o grande, ó. O que vocês vão fazer o marketing de computar. Você precisa usar essa função, você pode fazer isso. Você não acha que tem que utilizar só o acesso e a aplicação do outro. Mas é interessante. Várias funções são bastante úteis. Então, o que é a decolinação, o que a gente vai mostrar, a gente fica. Uhum. E o livro que eu mostrei no início também, com comendas, a deles, todas, o HAL, para vocês. Então, o seu filme é melhor. Só um dúvida. Quando você está fazendo um projeto assim, e aí no meio do projeto você decide adicionar novos periféricos, ou mudar, por exemplo, o seu filme, você geralmente usa o filme de novo e gera outro arquivo, ou não sabe? E ele vai jogar em cima dessa, fazendo um merge como você já tinha. Se você fizer direitinho o que ele vai fazer e mostrar agora para vocês, você vai conviver harmoniosamente com o código seu, sendo atualizado por este HAL que você pode fazer. Nós vamos chegar nessa parte. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, esse HAL GPIO Write Pin, e vamos jogar ele lá em cima. É só porque, às vezes, eu esqueço de como que é a função. Mas só para... Aí, onde que nós vamos jogar esse cara? Esse aqui é o nosso programa principal. Aqui nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo que está escrito aqui, User Code Begin 1, User Code End 1. Então, essa parte aqui, a gente pode escrever coisas aqui, certo? Se a gente for gerar um projeto futuro, o Cube não vai sobrescrever essa parte. Então, isso aqui está meio que bloqueado. Nós vamos fazer isso depois, mas só para mostrar para vocês. Essa parte aqui embaixo, sair do End aqui, daqui para baixo, é arriscado. O Cube pode, depois, reescrever isso aqui. Mas, você está vendo que é só coisas específicas da gente estartar o nosso processador aqui? Então, o GPIO, o Timer, e aí vai. Então, olha o famoso Void Loop aqui do Arduino. Então, está aqui. A gente vai fazer isso aqui. Então, lembra aquela função que a gente copiou? Só que nós não vamos usar esse GPIO WritePin. A gente vai usar aqui o RAL. GPIO. Se a gente dar um CTRL TAB aqui, ele vai mostrar para a gente as listas de funções que a gente tem. Nós vamos usar aqui uma função de Toggle. Que vai ficar acendendo, apagando, acendendo, apagando. Então, nós vamos usar esse cara aqui. E aí, qual que é o GPIO TypeDef? Ou seja, onde que esse cara está? Esse cara aqui, ele está... Aqui está LED 1, né? LED 1. GP. Opa. IO. É esse aqui, né? É o porte, né? E o LED, né? E aqui, ó. Quem que é o cara que eu vou trabalhar? Ali, novamente, só para comentar um consultivo. Viria assim, ó. GPIO A, B, C, D, e o consultivo, que é o estratégico do cliente, o processador. Como ele deu o nome, o nome personalizado, aí ele gera um define que representa o GPIO A. O seu programa fica mais contado, então você pode trocar, depois manter um novo, tá? Essa é a ideia. Mas, se não, se ele pegar o define, passa, põe o mouse em cima desse LED no GPIO Port. Ele vai dizer, dá o CTRL e clica nele. CTRL e clica aí. Tá, olha a definição dele, ó. É o GPIO B. Tá vendo, o PIN, o GPIO PIN 0. Se a gente não tivesse colocado o user tag lá no cube, a gente teria os pinos dessa forma aqui. Direto. Direto. Ia estar GPIO B e GPIO PIN 0. Tá certo? Ia estar dessa forma. Oi? Aonde? Aqui? São os mesmos dois da parte. É, daqui, é. Se vocês quiserem, só copiar. Você está por uma parte que perde. É de propósito. Hã? Está por uma parte que perde. É de propósito. Do quê? Como assim? Do seu código. É, não. É de propósito. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal? Então, ó. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos colocar um delay aqui, ó. Para a gente ver o nosso LED piscar. Então, aqui, geralmente, está em milissegundos, né? Então, a cada um segundo, ele vai apagar, acender. Apagar e acender. Certo? Ah, o que eu estou sofrendo aqui. Beleza. Tranquilo? Todo mundo está nesse ponto aqui? Sim? Acabou? Não. Agora, a gente vai ver se o negócio funciona, né? Agora, a gente vai clicar aqui no martelinho, aqui, ó. O martelinho, ele vai dar um build, né? Ele vai construir o projeto. Então, ó. Se não der nenhum problema, o projeto vai ser construído. Aonde? Aqui? Não foi, não deu. Quer que eu faça de novo? Ah, está aqui, ó. O login vai aparecer aí. Oi? Então, você pode pôr direto, mas como ele deu um user label, ele fez um define para a conta dele. Beleza? Vou preparar a câmera. Tá. Então, ó. Ah, tem que ligar aqui a STM. Tem. Todo mundo conseguiu aqui, pessoal? Não? Deu erro? Ah, mas salveu. Vou lá, pode ficar aí. Um, dois, 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 dois. Obrigado. Ó, o caminho feliz é esse aqui, ó. Chegaram nesse ponto aqui, ó. Chegaram? Se chegaram nesse ponto aqui, já está codificado, já está beleza, é só descarregar agora. Sim? Todos conseguiram? Posso continuar aqui? Tá. Oi? Deu erro? Tchau. 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 Tá aqui? Conseguiu? Tchau. 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 Fazer no passo a passo Mas a gente não vai fazer isso Vamos clicar aqui Todos esses compiladores Eles sempre dão um breakpoint De primeira instrução Então ele passa a transformação Passa e para no meio E ele se segue Você pode utilizar isso se quiser Deixar ele a partir de erro Aí aqui A gente tem as opções de debug Quando eu falo em debug Todo mundo entende? Então aqui a gente tem as opções Passar dentro da função Passar por fora Então a gente vai clicar aqui no play Vai dar um resume E aí se tudo deu certo O nosso Olá Mundo funcionou O ledzinho vai estar piscando aí A cada um segundo Deu certo? Está piscando? Olha lá Olha lá Beleza? Deu certo? Não deu? Não Cê não disse Eu acho que a gente Eu acho que o lugar vai ser o Futuruma Não há Vou dar uma olhada Pessoal, beleza? Todos nos viram? Sim Ô Marcelão Aqui tá com problema Pessoal, deu certo? Deu shabu aí? 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 Deu shabu aí?